Oi gente, seguidores do canal C.Miguel, paramos aqui nessa estrada brilhosa, vamos ver o que que tem nessa estrada brilhosa, tá brilhando demais aqui ó, muito brilho. Olá pessoal, um carro passando na rua brilhando demais, o que a dona C já achou? Eu desci com o pé nela, eu desci com o pé nessa maravilha aqui ó, essa lindesa. Vocês sabem o que que é isso aí? Quem sabe, qual é o nome? Ó, que maravilha, que preciosidade, ó, perfeito. Ai, spin, olha, torrão, guarda minha preciosa aí, olha esse torrão, olha, turmalina gente, acabei falando já. Aí, privado de turmalina, o quartz, privado, essa peça aqui dá pra coleção, você tá boa. Olha, nossa, tá com tipo drusa de turmalina, olha, olha que lindo, os canudinhos, olha. Quando bate sol que brilha mais, né? Não tem nada aqui não. Olha isso daí. Uma aranhona guardada aí atrás, uma cranguejeira lá. Ixi, eu vi mesmo a... A perna dela. A teia dela, a casa. Ó, tem um cristal também. Viu a perninha dela lá, correndo pra dentro? Olha o brilho. Meu Deus, me lembro. Desse lado aqui, desse lado aqui que eu achei aquela. Desse lado aqui também tem. Achei, na volta eu pego. Olha aí, ó. Olha aí da rua também, tá? Hum? Deixa outro palitão. Pra pra lá rapor, que os carachal veem certo aqui, é o lugar de tirar a turmalina. Ó. Pra pra lá rapor aparecer as pedras, hein? Eita. Tem um negócio de preto que não é melhor. Uhum. Tá muito difícil, muito fundo. O sol voltou. Olha aqui o brilho. Aqui, ó. Caça essas mais fáceis aqui, ó. Ó. Cheio de turmalina. Olha o tempo de pedra jogado aí pra cima. Saiu? Saiu. É um ovinho. Oh. Que legal. O que é isso? É ovo do quê? Demente. Ovo de caranguejeira. Olha aqui, ó. Ele está lindo. Nossa. É ovo de caranguejeira. Água marinha. Aí, é que estava na rua. Tem uma gema aqui, ó. Esse preto aí é uma gema. É que estava na rua. O pedaço dessa aqui, ó. Essa daqui? Olha aí, ó. Aí, ó. Quebra lisa. Tem negócio de comer, né? Deixa eu ver. É... Semente de jatobar. Nossa, dura. Parece uma pedra. Pedra redondinha. Mas, cadê? Dessa árvore aí? Ah, essa árvore aí. Essa sementinha dela. Gente, estava sem sol. O sol voltou. Aí. Tudo esse preto é, ó. Turmalina. Ó. Ó o brilho. Ó. Tá vendo? Dá brilho. Ó. Quartos brancos. Leitoso. Tá achando? Deixar mais palito. Nossa, gente. Olha. Eita, ele caiu. Parece que tem um negócio preto agarrado nela, hein? É. Não sai, não. Ó. Aqui tem uma gema. Boa. Dá pra tirar uns... umas geminhas. Ó. Aqui outro aqui, ó. Nossa, que bonita essa daqui, ó. Várias turmalininhas grudadas uma na outra, ó. Ó que legal. Cadê a outra? Qual? Essa gema? Laguei, guardada? Guarda aí. Guardada? Guarda aí pra pegar na volta. Aí, esquece. Ô, seus garimpeirinhos. Aí, outro aqui, ó. Quebrada. Trincada. Olha aqui um pedação. Vamos entrar aí no meio do mato? Aí. Aqui não tem, não? Não tem no mato, não? Ó. Parece que ali tem. No meio do mato. Tem não, né? Tem uns quartos. Hum? Garimpo? Olha que torrão aí, ó. Olha. Ui. Torrão brilhoso. Ó. Aí, outra turmalina aqui, já redondinha. Escorreguei. Escorreguei. Quase que eu vou puxar. Olha aqui o tanto. Meu Deus. Aqui, ó. Nossa, aqui tá cheio. Ó. Tinha que achar colorido, né? Aí sim. Aí ia ser bom. Olha. Tanto. Barranco rico. Olha isso. Aí, ó. Esse aqui tá cheio de pequenininhas. Um pedacinho de berilo. Barranco é cheio, né? Olha. Diferente do quartos aí pra ele. Ah, é. Olha. Esse é o quartos, esse é o berilo. Ó. Ó o berilo. Boxenita. Tá meio rosado. Pode ser a Morganita, né? Aí, outro aqui, ó. Jogar pro lado, né? Olha o tanto. Nossa, que legal esse daí também. Coleção. Olha só nessa beurada ali. Quartos com turmalina. É uma? Uma chapa? Uma chapinha? Tem música pra ali, gente. Oito e meia. Bora, bora. Ó o barranco. Tá vendo? Muitas, ó. Essas pretinhas tudo é. Uhul! Põe na desvolta, gente. Olha o que nós achamos. Tem que desligar, porque... Ai, tira essa daqui. Cadê você? Ai, eu que? Tá cantando, tocando música ali. Não pode. Olha o que nós achamos. Uhul! Já erguei pra lá. Olha, essa aqui foi a top das top. E achou o pedaço dela ainda. É. Isso aqui, né? Parece que... Monta aí, ó. Quebra a cabeça aí pra montar. É. Aí nós volta. Bora? Quebra a mesa pra montar. Barancinha. Canudão aqui. Duvido que você acerta. O que tem isso aí? Canudão. Duvido. Duvido que quem acerta. O que que é isso aí? Eu sei. Eu também sei. Cambiarro. Cambiarro. Aí nós volta. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Antigamente não tinha chinelo. Era feito de pneu de carro. Esse é o PT. O famoso PTzão. Antigamente. Chinelo era feito de... Chinelo feito de pneu de carro. Aí fazia isso aqui. Era o pininho. Fuscão preto. Tá bom. Obrigado, gente. Tchau, gente. Chinelo.